Mitsubishi L200 Sport, picape média da marca japonesa, repaginou a frente, ganhou alguns itens de conforto aqui dentro, alguns mimos e melhorou a parte de segurança. O Autocompara de hoje oferece o teste com a picape Mitsubishi L200 Sport. Vamos descobrir. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Webmotors, eu sou André Deliberato e é sempre um prazer receber vocês por aqui. Hoje a gente está testando a picape Mitsubishi L200 Triton Sport e a gente vai te contar tudo sobre ela. Então se você é novo no canal e não conhece o nosso conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações. A gente tem vídeo novo toda terça e quinta, sempre às 17 horas. Mas antes da gente falar da picape, vamos falar sobre design, que é uma coisa que vocês gostam, começando aqui pela frente que foi remodelada no ano passado. A picape ganhou esse jeitão mais encorpado, agora ela tem capô tridimensional com esses vincos maiores, deixou ela mais encorpada, esses faróis full LED ligados por esse vinco mais claro aqui na parte de cima e por esse bumerangue cromado dos dois lados, que a Mitsubishi chama de Dynamic Shield, que faz parte do DNA dos carros da empresa, está presente em todos os modelos, esse detalhe aqui e esses faróis acabaram sendo divididos justamente por conta disso. Outra coisa é que ela tem esses limpadores aqui, que em uma trilha ajudam muito justamente porque ele consegue limpar isso aqui e se você tiver em uma trilha é uma boa. Aqui na lateral destaque para essas caixas de roda que estão mais quadradinhas e também para as rodas de 18 polegadas que são exclusivas dessa versão HPE-S, elas têm detalhes diamantados e também uma pintura preta. Aqui o estribo lateral também facilita muito para quem é mais baixinho na hora de subir, aqui, gosto também dos retrovisores e das maçanetas cromadas e desse vinco que começa lá na frente e termina aqui na caçamba. Aliás, vem ver aqui atrás. Agora a gente chega aqui na caçamba que tem muita coisa legal, mas também tem uma coisa que não conta tanto para uma picape desse preço e desse porte. Que tal o nome? Lanternas que invadem aqui a lateral também de LED, o detalhe da maçaneta cromado e o brake light, a terceira luz de freio aqui na tampa da caçamba, que é uma coisa também bem diferente. Aqui está a câmera de ré, um pouquinho mais para a esquerda do que o convencional e aqui o ponto que eu não gostei muito. Olha o peso dessa tampa. Então, se você não tiver preparado, isso aqui pode cair e até machucar. Mas o legal é que a caçamba é impermeável, ela tem uma boa capacidade de volume e também uma ótima capacidade de carga. Agora bora lá para dentro. Bom pessoal, agora a gente está aqui dentro e a gente tem que falar algumas coisas a respeito do painel aqui da L200. Em primeiro lugar, as picapes médias nos últimos anos têm se transformado cada vez mais em carros de passeio na cabine. Elas estão muito mais requintadas e luxuosas e com a picape da Mitsubishi não é diferente. Você vê muito requinte, muito mimo e muita qualidade dos materiais aqui dentro. Obviamente, tem plástico, né, como aqui em cima, a forração aqui do teto ainda não é de última qualidade. Você vê plástico aqui na porta, no painel de porta e no console, mas também tem muito couro, tem muita qualidade. O volante, por exemplo, revestido em couro, ele é multifuncional, tem um desenho bem bacana, super bem acabado, você tem uma central de comandos do lado esquerdo e aqui no painel, bem como no console. Então é um carro muito organizado e muito evoluído se comparado às picapes de 10, 15 anos atrás. Mas tem alguns pontos meio falhos. O painel de porta aqui, por exemplo, além de ser de plástico duro, ele também tem só uma luzinha no vidro do motorista, os outros quatro vidros das quatro portas não tem luz. Então se você estiver no escuro, vai ter que ser no tato. Outra coisa de luxo, o banco do motorista tem ajuste elétrico e a coluna aqui de direção tem ajuste de altura e de profundidade, embora o de profundidade ele seja mínimo, olha só, você consegue só um pouquinho para frente, não muito, mas mesmo assim já ajuda e facilita para quem quer achar a melhor posição aqui de dirigir. A central multimídia da JBL, uma marca de qualidade, uma marca conhecida, eu achei ela pequena, até porque o projeto da L200 não é tão recente assim, né, já existe uma nova geração em andamento, em processo de construção, então a gente vê que essa multimídia é pequena para os padrões atuais. Mas ela é boa, ela é super fácil de entender e o bom é que ela tem CarPlay e Android Auto, obviamente por fio, ainda não é sem fio, mas já facilita bastante para quem tem celular e quer espelhar a tela do aparelho aqui e o som dela também é muito bom. Ar-condicionado tem um displayzinho digital, ele tem um quadro aqui de comandos também super fácil de entender o USB, e aqui embaixo ficam os botões maiores com sensor de estacionamento, duas entradas USB, do tipo convencional, não do tipo USB-C mais nova, aqui embaixo você tem uma tomada, 12V, e aqui embaixo da caixa da manopla de câmbio tem a manopla seletora da tração, até porque a L200 é mais um carro 4x4 em que você pode selecionar a tração do 4x2 traseiro para o 4x4, e depois para o 4x4 com caixa reduzida, com marcha reduzida para você enfrentar uma trilha um pouco mais forte. também tem controle de descida e um assistente para trilha, o que é bem bacana. Aqui atrás do volante ela tem um quadro de instrumentos com computador de bordo, que tem até uma telinha digital que serve para você acessar algumas funções do computador de bordo, mas ficou faltando realmente um quadro de instrumentos, um cluster 100% digital e colorido, o que deve acontecer na próxima geração. Para quem vai atrás o espaço é bem legal, ela não é tão espaçosa para 3 pessoas maiores, 3 pessoas grandes do meu porte, agora 2 pessoas vão e conseguem até dormir. O ar condicionado é diferente aqui atrás, olha só, ele fica no teto e com isso o passageiro pode controlar as saídas aqui por cima. É estranho no começo, até porque normalmente ele fica embaixo, normalmente ali perto do console na região central, mas nesse aqui ele fica aqui em cima. E aí, o que vocês acharam? Bom, rapaziada, vamos começar falando do motor, que no caso da L200 é um 2.4 turbo diesel de 190 cavalos e um pouco mais de 43 kg de torque. torque, ele é muito torcudo, ele é muito forte e esse motor está presente em todas as versões da picape, o que é muito interessante porque desde a All Door GLX, que lá no começo na faixa dos 240 mil, você tem esse conjunto mecânico super eficiente e moderno porque o motor é feito com bloco alumínio, ele é todo de alumínio, né? O que reduz o peso e isso é muito eficiente, é melhor a eficiência do carro, principalmente também em questão de peso e aí você consegue com isso economizar combustível. São 43 kg de torque, um pouquinho mais, como a gente falou, e câmbio automático de 6 marchas. Isso faz com que ela tenha uma pegada de direção bem eficiente também, bem moderna, que olha só, é uma das únicas no segmento que tem um sistema de tração 4x4 para o asfalto. Então ela tem uma proposta totalmente off-road, claro, por ser uma picape, também por ser um modelo para ser utilizado no trabalho, mas ela também tem uma proposta urbana justamente porque ela tem esse lado voltado para quem usa na cidade. Falando de motor, vamos falar também de consumo. Segundo dados oficiais que estão aparecendo agora aí na tela, a L200 faz 9,4 km por litro na cidade e até 10,8 km por litro na estrada com o diesel, obviamente, é uma picape turbo diesel, são números que não são tão assustadores, são números até que bons dentro do padrão do segmento e interessantes porque ela tem um volume de tanque bem maior do que o habitual dos carros de passeio, vocês estão vendo aí na tela que ela tem um tanque bem considerável e isso faz com que a autonomia dela, que também está aparecendo aí na tela, seja bem grande, bem estendida, o que é ótimo para quem precisa de uma picape para usar no trabalho e não precisa ficar parando tanto para abastecer. Outra coisa, a gente falou no começo, vocês lembram que essa picape ganhou bastante em termos de tecnologia e segurança? E eu vou falar sobre isso agora, ela tem agora sistema de frenagem autônoma de emergência, esse é um item que com o passar dos anos no Brasil deve se tornar obrigatório porque é muito útil, ele salva vidas, já começou a ser obrigatório em diversos países na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil não deve demorar também. Ela também tem controle de tração e estabilidade e uma série de outros itens de segurança, assistente de rampa, controle de descida que são itens fundamentais em um carro com essa proposta. Outro detalhe é que esse carro tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, ele vem aqui nos retrovisores com alerta de ponto cego, que são detalhes que aos poucos também começam a ser incrementados em modelos de luxo e que nesse caso da picape, picape na versão mais cara, já faz parte do pacote de série e isso é excelente para quem tem um carro desse tamanho e é óbvio que itens de segurança como esse também ajudam. Ela também tem sensor crepuscular, então anoiteceu, ela já liga o farol automático, que é justamente onde está agora aqui, sensor de chuva, então para-brisa está aqui, começou a chover, ele já detecta e já começa a funcionar e o retrovisor eletrocrômico, que é aquele retrovisor antiofuscante que você consegue desligar e ligar por meio desse botãozinho, tem que ficar aqui na própria caixa do retrovisor. Resumindo, é uma picape super completa, tecnológica, segura e também bastante potente, mas me diz aí, você acha que ela merecia um espacinho maior no mercado de picapes médias no Brasil? Vocês acham que ela tem chance de roubar a liderança da Hilux? Comenta aí. É isso amigos, espero que vocês tenham curtido o vídeo com a L200 e para vocês continuarem no canal, aqui do lado vão aparecer duas sugestões de vídeos com modelos que são rivais aqui dessa picape. Obrigado pela sua presença e até a próxima!